Olá pessoal família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como coletar muitos recursos aí, muito mais rápido do que o normal. Eu sei que tem muita gente aí que tá perdida no game, tá começando a jogar agora, né? Tem outras que não fazem nem ideia o que deve se fazer dentro do game, mas eu vou dar uma dica hoje muito importante pra você que tá começando, que quer coletar muitos recursos, quer acumular muitas coisas aí pra você craftar armas, armaduras, dentre outras coisas dentro do game. Eu vou explicar pra você como você vai fazer isso. Então deixa o like no vídeo e se você é novo, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, demorou? Bora lá pessoal, sem mais delongas. Vídeozinho rápido, prático e explicativo. O que você precisa saber? Você precisa saber primeiramente o tempo de respawn, né? Dos recursos aqui dentro de um DAW. Pra você que ainda não conhece um DAW, né? E como funciona os recursos de um DAW, eles são aleatórios, né? Basicamente aleatórios. Alguns tem respawn fixo, outros são um respawn meio que aleatório. Vamos dizer assim, pra algumas coisas como carne, material, carne, pele, entendeu? Dentre outras coisas animais, o tempo varia aí de 50 segundos a 1 minuto, tá? Dependendo do que você vai tá matando, né? E colendo ali, depende do level do monstro. Pra recursos de árvore, né? Como casca de árvore, madeira em si, entre outros, o tempo também é de 50 segundos. Não, perdão. O tempo pra animais, né? Pele e outros é de 2 minutos, tá? É 1 minuto e 50 segundos que arredondamos pra 8. Já o pra árvores que é 50 segundos. E já o pra minérios, tá? Tem um respawn aleatório aí, dependendo do mapa e do nível do minério, né? Nos primeiros mapas ali, aqueles minérios ali levam em torno de 2 minutos, né? 120 segundos pra respawnar. E o respawn deles, galera, é respawn de mapa, de área. Como que funciona o respawn de área? É tipo assim, ó. Eu acabei de coletar o recurso ali daquele piru ali, mas vamos fingir que é um minério. Coletei ele agora. Aí eu peguei esse aqui. Aí quando alcançar exatamente 2 minutos que o mapa tá rodando, o time, vai respawnar esse e esse aqui, ó. Entendeu? Então não importa a ordem. Sempre vai respawnar a cada 2 minutos. Isso pros primeiros minérios, tá? Já os minérios de nível 2 ou acima aí, né? Que exige que a gente esteja no nível 30 ou acima. Vai demorar um tempo maior que eu ainda não consegui calcular, beleza? Então você tem que saber disso pra você escolher uma área melhor. Outra coisa interessante pra você saber dentro de um DAW é que vindo aqui, ó. Abrindo o teu mapa. Vindo aqui, ó. Na última aba que a gente tem aqui, ó. Descendo, a gente tem uma espécie de legenda, né? Pra locais onde existe uma certa quantidade maior pra aquele determinado tipo de material que você busca. Se você busca mais árvores, né? Madeira, entre... Madeira, ash branch, ash wood, né? Que já são as níveis... Nível 2, eu vou chamar de nível 2, que requerem nível 30 pra frente. Você pode marcar aqui. Se você não quiser, você desmarca. Então isso aqui, acredito que vocês já sabem, né? E indo pra esses determinados locais, você vai alcançar um local que tem uma certa quantidade maior desse tipo de material que você procura, né? Então a gente pode ver que a gente tá aqui num campo de gathering. Porém, de gathering não tem nada, né? A gente tem mais recurso de carne, como vocês podem ver aqui, ó. Recurso de carne é muito maior do que o normal. Tem muita coisa aqui. Já o recurso de... De... Como é que fala? De plantas, né? De fibras, essas coisas aqui, tá em baixa. Mas o recurso de carne, entre outras, aqui tá em alta. Beleza, então essa legenda aqui, digamos que ela está errada, tá? Essa legenda aqui está errada. Essa legenda deveria ser pra carnes, né? Mas ela não tá aqui pra carnes. Mas tá tudo bem, não tem problema não. Então vamos lá. O que vocês precisam saber agora pra vocês aumentarem e acelerarem aí o farm de vocês? Primeiramente, eu vou mostrar o farm normal. Ó. A velocidade de farm normal. Vocês viram ali? Velocidade de farm normal, ó. Pronto. Essa aqui foi a velocidade de farm normal. Agora eu vou apertar o meu O aqui, né? Eu vou apertar o meu O no teclado. Se eu tiver no PC ou se não eu venho aqui, ó. Nesse matelinho no canto esquerdo aqui do mapa, ó. Debaixo das missões. E venho aqui e crafto uma bonfire, né? Uma fogueira. Vou craftar uma fogueira. Vou abrir o meu inventário aqui. Vou vir aqui na fogueirinha. Cadê? 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 Tá aqui, ó. Vamos clicar em place. Aí, ó. Pronto. Ficou verdinho? Tu vai lá e planta a fogueira. Plantei a fogueira. A gente vai acender a fogueira. Olha que coisa sensacional, rapaziada. Acendi a fogueira. Agora a gente vai clicar em warm up. Warm up. E a gente vai receber um buff exclusivo de coleta de materiais. Você vai receber uma aceleração para coletar recursos como minério, madeira, pele de animais, raízes, plantas, etc. Todos os tipos de recursos de gap, né? Que envolve coleta. Você vai acelerar o processo aí. Cerca de 30, 40, 50% a velocidade. Mano, é muito rápido. Pronto. Ganhei o buff. O buff tá aqui, ó. Ele vai durar aí aproximadamente 20 minutos, né? Como vocês podem ver. E a partir de agora, olha que sensacional, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. 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 Olha a velocidade. Olha a velocidade. Olha a velocidade. Coletando a madeira, ó. Ó. Olha a machadada como é que é muito mais rápida. Pronto. Já coletei. Ó. Olha isso, galera. Olha a velocidade, ó. Olha isso. Olha a velocidade, rapaziada. Muita gente não estava utilizando esse recurso no game, tá ligado? Olha pra você ver a velocidade. Pra coletar. Olha só pra vocês verem, ó. Olha que magnífico, ó. Olha isso. Calma que não acabou não ainda. Tem outra dica muito importante pra vocês que estão jogando o jogo. Agora que você sabe como craftar a bonfire e acelerar aí o processo de farming, você precisa também saber que a gente tem algumas habilidades que vão também acelerar o seu processo de farming. Então a gente vem aqui, ó, nesse menu aqui no canto superior direito, vem aqui em Roll, né? Você já deve ter desbloqueado o Roll. E aqui a gente tem a quantidade de proficiência que a gente pode farmar diariamente. Diariamente no meu nível atual, eu posso farmar até 1.650 de proficiência. E essa proficiência é uma proficiência total. É uma experiência geral que eu utilizo pra subir os níveis aqui, tá? das minhas habilidades, né? De coletar, né? Lenhador, de mineração. Eu uso essa proficiência, essa experiência acumulada, né? Pra subir esses níveis aí, desses atributos aqui, né? Que é mineração, coleta de fibras, caça, cozinha, pesca, lockpick, essas coisas assim de ladrão. Aqui, lenhador. Mas você precisa de trabalhar, tá vendo? Você precisa de continuar coletando esses recursos. Aí se eu quiser subir o nível, eu clico aqui, ó, como vocês podem ver, ó. Clico aqui e clico em Train. Eu tenho atualmente 1.972 pontos acumulados. E eu ainda posso farmar mais um bocado hoje ainda. Tá bom? E o que é interessante aqui? O que é interessante aqui são as habilidades passivas que a gente vai desbloqueando à medida que a gente sobe de nível, né? Dessa coleta de recursos. Então a gente vem aqui, ó. Increase Logging Speed 2%. Ou seja, se eu subir o meu Logger aqui, que é a minha arte de coletar madeira, pro nível 10, né? Eu vou desbloquear essa habilidade chamada High Efficiency Rating, né? Seria eficiência maior aí pra coletar madeira em 2%. Parece pouco 2%, mas na prática é muito mais coisa do que você imagina, tá? A gente ainda tem chance de coletar mais recursos, tá? Por exemplo, ó. Mais recursos não. Nesse caso aqui seria a chance de coletar recursos mais raros, né? Então podem ver aqui, ó, que aumenta a chance em 8%. Pra isso eu coloco a coleta aqui nível 8, né? E a partir daí a gente vai, ó. Por exemplo, o meu Gathering aqui eu vou subir pra nível 8 agora. Olha lá. E além de você subir o nível, né? Você ganha também desbloqueia a capacidade de craftar certas coisas aí pra sua casa, né? Mobílias. Você desbloqueia algumas mobílias aí e outras coisas mais pra você craftar dentro da sua casa. Pronto. Desbloqueie o nível 8 de Gathering. E agora eu venho aqui, ó. Next effect. Increase chance of fighting in common. Então agora eu tenho uma chance maior, né? De 8% de encontrar fibras e materiais ali, né? Que envolvem plantas em comum e raros em 8%. Dou upgrade aqui. Olha que beleza, ó. Olha que coisa sensacional. E a partir daí você vai upando habilidades ali que você achar melhor, tá? Tem diversas habilidades, inclusive habilidades passivas, galera. Que vão ajudar muito você aqui, ó. Mais pra frente, ó. Tá? Que vai aumentar o seu dano, tá? Vai aumentar ali a tua velocidade. Tem muitas habilidades aqui, ó. Mais pra frente, ó. Fica de olho, tá ligado? Ó. Muito bom, ó. Muito bom mesmo. Então fica de olho nessas habilidades aqui que tudo dentro do game vai influenciar na sua gameplay. Então a partir daí é só você, meu bruxo, começar a farmar, desembolar sem parar. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nessas dicas aí. Nesse vídeo foi umas dicas bem simples e rápidas aí pra quem ainda não conhece, né? E depois eu trago mais. Demorou? No mais é isso. Um beijo. Valeu, falou. Fui. Nós. Tamo junto. Tchau.